Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo de UFC 25 aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os três melhores times aí, né? Então, rapaziada, eu vou mostrar um time de 100k, um de 500 mil e um de 1 milhão, rapaziada. Então, eu espero ajudar vocês. Não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no canal. Ative as notificações pra não perder nenhum vídeo. Já fiz vídeos de praticamente tudo desse jogo aqui, de melhores jogadores, melhores times, melhores jogadores das ligas, das posições e também das melhores táticas, tá, rapaziada? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, como eu já disse, e bora lá para o vídeo. Então, começando pelo time de 1 milhão de coins. Começando aqui com o Nico Williams, que é uma carta com 5 de perna ruim e 4 de drible. Ele está muito caro. Ele tem o Veloz Plus, isso faz com que ele corra muito, né? 93 de pace é muita coisa no começo do jogo. E ele chuta muito bem, não é só 75, cara. É muito chato jogar contra o Nico Williams, cartaça dele, fora que você tem o DME dele. Mas o DME dele custa uns 600k, tá bem caro a cartinha dele. Coloquei o Griezmann aqui, porque é uma carta que, mano, chuta muito, dribla muito bem, tem impasse muito bom. Só que o pace do Edson é dos melhores, então eu usaria ele ali como um falso 9, para poder chutar de fora da área, ou como um MEI. É uma ótima carta do Griezmann, muito bugada, tá? Eu recomendo muito para vocês, é claro, que estamos falando de um time um pouco mais caro. Continuando aqui, temos a Pager. A Pager uso no meu time principal, ela está jogando como ponta no meu time principal. Ponta direita, mesmo que ela não tenha ali a função, né? Durante o jogo, acabo trocando ela ali. E, cara, ela chuta muito bem de trivela, ela chuta muito bem de qualquer posição do campo ali. 89 de chute, 90 de drible, infelizmente ela só tem 3 de perna ruim, mas esses 90 de drible tem muita agilidade envolvida aí, rapaziada. Então, faz com que seja uma carta muito, muito boa dessa Pager. E ela corre demais, só olha que ela tem o Speed Boost. Dá para fazer o Speed Boost com ela, porque ela tem o Veloz Plus. O Rodrigo aqui, você pode, por exemplo, colocar o Rafinha. Acho que até dá mais química ali para a Pager, mas o Rodrigo é muito bom. Ontem eu joguei contra o Rafinha, foi uma partida de 8x5. Eu tomei 5 gols do Rafinha. Eu vi que o Adolfo também pegou 11 vitórias, se eu não me engano. Ele também está usando o Rafinha. Eu peguei 9 vitórias só, acho que eu não joguei tão bem assim. Posso melhorar um pouco mais. Acho que 9 tá ok. Comenta, e o que vocês acham de 9 vitórias? Eu acho que 9 vitórias ali é 13, 14 do que era no FIFA passado, né rapaziada? Mas tá ok, acho que tá ok. O Rodrigo, como eu disse para vocês, chuta muito bem. Tem um pace muito bom. Dribla muito, 4x4, boa carta dele. Assim como a do Rafinha. Esse aqui também é o meu meio campo lá no jogo. Eu uso a Patri e o De Jong. A Patri defende muito bem. E cara, ela chuta bem também. Mas eu acho que a melhor coisa desses dois aqui é o passe. Abusem do passe dos dois. Ah rapaziada, o passe do De Jong é absurdo. Ele tem o passe, o chute de trivela. Então às vezes até melhor vocês mudarem aqui de posição. Colocar por exemplo o De Jong aqui na direita. Para você ter esse chute de trivela. Estava pensando nisso durante a WL. Mas que ele tenha 69 de chute, ele realmente sabe chutar de longe. Mas o que é melhor desses dois aqui, além deles serem quase de drible, né? Driblar muito bem. É o passe. O passe deles é o L1 triângulo. É muito bom. O bolinha também é muito bom. O X, cara, é tudo perfeito o passe desses dois. Então se vocês têm esses dois no meio de campo. Jogar a bola para o ponto e correr é perfeito com esses jogadores, tá? Então recomendo muito para vocês. Eles não são caros. Mendy é um dos melhores laterais do jogo. Acho que perde para o Theo Hernandes e para alguns icons em Heroes. Eu tirei o Cap de Vila ontem. Eu não testei. Eu acho que ele é melhor que o pau de baldeira que eu jogo, né rapaziada? Então eu dei sorte. Ontem fui colinho no rank... Não sei qual que é o rank. 4, 5? O que é 9 vitórias? Eu não sei dizer para vocês. Mas eu tirei o Cap de Vila e, cara, boa carta, viu? Comparado com o Mendy. Acho que o Mendy é até melhor do que ele. Ele corre mais. Tem uma ótima defesa. Um ótimo físico. 5 de perna ruim. 4 de drible. Militão também tem um no meu time. Cartaça. Corre demais. Ele não é o cara com mais físico, mas ele corre muito e defende muito bem. Muito boa a carta do Militão. Então se você tem o Caju, se você tem o dinheiro, compre o Militão. Eu não testei o Araújo. Eu queria colocar ele no meu time também. Ele dá certinho ali. Deve ser uma carta muito boa. 82 de pace. 75 de defesa. 84 de físico. Boa carta do Araújo. Temos o Lioriente com 89 de pace. Praticamente 80 de tudo. Boa carta. Um bom lateral. Não sei se é o melhor. Mas se você joga com 5 atrás, às vezes o Lioriente pode ser uma boa opção. Eu não uso porque eu tenho o Maicon e o Walker. E temos o Courtois aqui para finalizar esse time. Então bora lá para o time de 500 mil. Porque esse daí foi o time de 1 milhão. Então rapaziada, deixa eu só puxar aqui um pouquinho a tela. Opa, puxei muito. Perdão. Continuando aqui temos o Mainan. O Mainan é o meu goleiro. Vou ser bem sincero. Não é constante. Não gosto do Mainan. Não sei se é a minha carta. Do meu clube ali. Ele não joga bem. Eu estou recomendando aqui para vocês. Porque tem hora que ele brilha. Tem hora que não. Então eu não sei se é do meu clube. Mas por ser uma carta 8-7. Com certeza deve ser boa em outros clubes aí. Ele dá link com o Tomori. O Tomori tem muito pace. Assim como é o Militão. A carta do Tomori e do Militão. Acho que são muito parecidas. O Tomori tem a vantagem de ter o Barreira Plus ali. Então interceptação. Não sei qual que é o nome ali. Mas é muito bom. 84 de pace. 75 de defesa. 80 de físico. Como eu disse para vocês. Tem jogadores muito rápidos nesse time que eu fiz aqui na Zaga. Então tem o Van Deveen. Que é um dos jogadores mais bugados desse jogo. Sem dúvida alguma. Se você tem o IF dele. Você teve muita sorte. Temos o Dog. Que tem 8-8 de pace. Também uma carta que corre demais. Um ótimo lateral. E defende muito bem. E para finalizar essa Zaga. Temos o Walker. É claro que estamos falando de informações de 4 atrás. Eu sei que muitos de vocês estão jogando com 5 atrás. Dá para vocês colocarem um zagueiro aí. E tirar um atacante lá. Beleza? Vocês podem colocar, por exemplo. O próprio Tonali. Tonali não. Perdão. Estou com o Tonali ali na cabeça. Vocês podem colocar o... Ai, como é que é o nome do cara lá do Liverpool? O cara do Liverpool francês. O Conatel. Esqueci. O Conatel também é muito bom, tá? Turan. É um DME dele muito bom. Eu tenho essa carta evoluída, né? No caso, a Gold evoluída. É muito próxima dessa daqui. Eu nem sei se eu vou fazer esse DME. Mas é um DME que quem não tem o Turan evoluído tem que fazer. Tá? É muito barato. Acho que custa 40, 50 a cabo. Você faz de graça com as cartinhas do clube. É acima de 80 de tudo. Então, ela é... Ela é Gullit Gang. Ela vai upar, provavelmente. Porque a Juventus vai ter alguma vitória ali. Vai ter pelo menos 3 vitórias que a Juventus vai ter. Não vai ficar em segundo colocado. Eu acho que ele não vai fazer 4 gols. Mas, pelo menos, um up aí para o 86 vai ter essa carta. O Tonali também é muito bom. Praticamente 80 de tudo. Menos no chute. Cartazes do Tonali que dá link ele junto com o Van de Veen e o Udoug. O Varadzkele eu tenho no meu time. O Varadzkele é muito bom. Ele é 5'5. Eu paguei 60k, 70, alguma coisa assim. E ele tá 130. Pelo menos tava ontem. Hoje, pelo que eu olhei aqui no Futebim, tava 110. Cara, baixou muito o preço. Subiu e baixou, né? Na verdade. Cartazes do Varadzkele. Corre muito. Dribla muito bem. Tem um chute muito bom. Um passe muito bom. Muito bom jogador. Joga de ponta, de MEI, de PD também. Boa carta dele. O Lautaro Martínez, eu tenho a carta IF dele. Tá no meu time também. Chuta muito colocado, rapaziada. Ele é muito bugado. Ele corre muito mais do que esses 82. Ele tem muito físico, sério. Ele não perde a bola. Ele sai disputando com o zagueiro. Ele tem mais físico do que todos os jogadores dessa saga, pra vocês terem uma noção. Então, o Lautaro é muito forte e muito bom. Temos o Dibala. Com 80 de pace. Acho que é uma cartinha mais ok, assim. Não é tão quebrada. Mas tem 5 de drible. Chuta muito bem. Tem passe muito bom. E temos o Saka, que é 3 de drible, infelizmente. Mas tem um chute muito bom. Pace bom. E 88 de drible. E carta boa do Saka. Mas, né. Estamos falando de um time de 500 mil. Infelizmente, acaba faltando algumas coisas. Vamos falar do time mais barato aqui, que é a Pager. Com 88 de pace. Como eu disse pra vocês, a carta IF é muito boa. Mas essa gold dela também já é insana. Vocês podem evoluir esse correio aqui. É uma carta muito boa. Evoluída muito quebrada, evoluída, rapaziada. Então, se você tem a versão Ultimate e evolua o Correia, entre outros jogadores que eu já dei dica aqui no canal. Temos o Inak Williams, que corre muito. É praticamente isso que ele faz. Corre muito e chuta de direita muito bem. Não sei falar o nome dela. Adi Badi. Não sei falar. Mas ela é do Atlético de Madrid. Corre muito essa mina aqui, cara. Ela corre muito. Ela é 4x4. Muito boa a carta dela, tá? E custa 1.000 coins. Muito boa ela. Patrick Guirraro. Já falei pra vocês sobre ela. Abusem do passe dela. Não joguei com o Depou. É uma carta mais mediana. Estamos falando de um time de 100k. Então, tomem cuidado com o Depou ali. Acho que ele joga muito bem. Fiorente. Já comentei também. Jimenez. Eu não testei. Eu queria colocar aqui zagueiros da Lala Liga. Eu sei que tem o Araújo. Tem o Alaba. Tem o... Oh, meu Deus do céu. Cara, deu branco, mano. Esqueci o nome dos jogadores. Tio Ameni, Lenormand. Tem outros jogadores aí. Mas eu acho que o Jimenez talvez seja o melhor. Junto com o Alaba. Vocês podem colocar o Tio Ameni, como eu disse. A Rolfo, que é muito boa. Se você não tem... O Caju não tem o dinheiro. Você pode usar o Baldé. Boa carta. Cima de 80 em tudo. Ela ataca muito bem. E para finalizar, temos o Oblak. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Muito obrigado pelo apoio a nós. E até o próximo vídeo.